E a gente volta a nossa edição com informações sobre o velório do ator e diretor Milton Gonçalves. Priscila Terezo está no Teatro Municipal, aqui no Rio de Janeiro, onde o corpo do ator é velado em cerimônia aberta ao público. Boa tarde, Priscila. Oi, Flávia. Uma boa tarde para você e a todos que nos acompanham. O velório do ator Milton Gonçalves segue acontecendo aqui no Teatro Municipal até daqui a pouquinho, uma hora da tarde. A gente percebe nesse momento que o movimento é bem grande, bastante pessoas vieram aqui para se despedir do artista. O corpo de Milton Gonçalves chegou às 8 horas da manhã aqui ao teatro e entre 8h30 e 9h30 houve uma cerimônia restrita à família. Às 9h30 da manhã as portas do municipal foram abertas ao público e muitas pessoas já passaram por aqui entre fãs, amigos e também colegas de profissão como o ator Antônio Pitanga para prestar as últimas homenagens a Milton Gonçalves. Sobre o corpo estava uma camisa do Flamengo, que era uma das paixões de Milton e uma bandeira da Mangueira, pois foi lá na quadra da escola que ele conheceu a esposa, Oda Gonçalves, com quem ficou casado por mais de 50 anos. Além de ator, Milton Gonçalves foi diretor, roteirista, cantor, dublador e também produtor. Ele subiu aos palcos pela primeira vez em 1957 e ao longo de seis décadas de carreira participou de mais de 70 filmes e 80 novelas, séries e programas humorísticos. Milton Gonçalves morreu em casa nesta segunda-feira, aos 88 anos, vítima de complicações de um AVC que ele sofreu em 2020. Ao fim do velório, o corpo do artista vai ser levado para o crematório do cemitério da Penitência, no Caju, para uma cerimônia restrita à família e a cremação deve acontecer às 3h15 da tarde. Eu volto com você, Flávia. Obrigada, Priscila. Muita força para a família, para os amigos do Milton. Vamos conhecer então um pouquinho sobre a história do ator e diretor Milton Gonçalves. Mineiro de Santo Monte, no sudoeste do estado, Milton Gonçalves começou como ator profissional no teatro em São Paulo no fim da década de 50. Além de ator, foi diretor, roteirista, cantor, dublador e produtor. Como reconhecimento da importância para a cultura brasileira, foi homenageado, desse ano, da Acadêmicos de Santa Cruz, escola de samba do Grupo de Acesso no Rio, com o enredo Axé Milton Gonçalves, no catupé da Santa Cruz. No cinema, trabalhou em mais de 70 filmes. Em um deles, o filme Rainha Diaba, de 75, interpretou o personagem principal e recebeu um prêmio como melhor ator. Na televisão, foram quase 80 participações em novelas, séries e programas humorísticos. Destaque para os papéis nas primeiras versões de Irmãos Coragem, de 1970, e A Grande Família, em 72. Na TV Brasil e na antiga TVE, participou de vários programas de entrevistas, como o Sem Censura. Além da atuação artística, era uma voz ativa nos debates raciais do país. Para se conseguir sucesso, é preciso estudar, é preciso muito trabalho, muito esforço, muita concentração. E eu me permitiria dizer que ser ator é uma barra, ser ator negro são duas barras.